Você, cidadão de Goianira, que está indeciso, sou o Willis Moraes, liderança política de Goianira, venho aqui apresentar os meus candidatos na região de Goianira. Hoje, Sargento Nunes, 1090, pra vereador, pra prefeito, 44, Cleiton Bento e Rony. E o seguinte, a gente precisa melhorar o nosso município. Então, cada um de vocês que não vota, que está indeciso, que não gosta de políticas, mais públicas, mais precisa da política, venha você dar um voto de confiança nos nossos candidatos. Você que quer mudar algo no nosso município, procure nós. Se você faz parte da cidade e contribui na cidade, você precisa participar da política de Goianira. Se você pactua com nossos ideais e quer saber mais das nossas propostas, mande aqui um WhatsApp pra gente e vamos votar lá na urna, 10190. Sargento Nunes, para vereador de Goianira. Grande abraço.